As Cocadas, Cora Coralina Eu devia ter esse tempo dez anos. Era menina, prestimosa e trabalhadeira, a moda do tempo. Tinha ajudado a fazer aquela cocada. Tinha areado o tacho de cobre e ralado o coco. Acompanhei rente a fornalha, todo o serviço, desde a escomação da cauda até a apuração do ponto. Vi quando foi batida e estendida na tábua. Vi quando foi cortada em losangos. Saiu uma cocada morena, de ponto brando, atravessada de paus de canela cheirosa. O coco era gordo, carnudo e leitoso. O doce ficou excelente. Minha prima me deu duas cocadas e guardou tudo mais numa terrina grande, funda e de tampa pesada. Botou no alto da prateleira. Duas cocadas só? Eu esperava quatro e comeria de uma sentada oito, dez mesmo. Dias seguidos, namorei aquela terrina inacessível. De noite, sonhava com as cocadas. De dia, as cocadas dançavam pequenas piruetas na minha frente. Sempre estava por ali, perto, ajudando nas quitandas, esperando, aguando e de olho na terrina. Batia os ovos, segurava a gamela, untava as formas, arrumava nas assadeiras, entregava na boca do forno e socava cascas no pesado almofariz de bronze. Estávamos nessa lida e minha prima precisou de uma vasilha para bater um pão de ló. Tudo ocupado. Entrou na copa e desceu a terrina. Botou em cima da mesa. Deslembrada do seu conteúdo. Levantou a tampa e só fez... Apanhou um papel pardo sujo, estendeu no chão, no canto da varanda, e despejou de uma vez a terrina. As cocadas, moreninhas, de ponto brando, atravessadas aqui e ali de paus de canela e feitas de coco leitoso e carnudo, guardadas ainda mornas e esquecidas, tinham se recoberto de uma penugem cinzenta, macia e aveludada de bolor. Aí, minha prima chamou o cachorro. Trovador! Trovador! E veio o trovador, um perdigueiro de meu tio, lerdo, preguiçoso, nutrido, abanando a calda. Farejou os doces sem interesse e passou a lamber assim de lado, com o maior pouco caso. Eu, olhando com uma vontade louca de avançar nas cocadas. Até hoje, quando me lembro disso, sinto dentro de mim uma revolta má e dolorida de não ter enfrentado, decidida, resoluta, malcriada e cínica aqueles adultos negligentes e partilhado das cocadas bolorentas com o cachorro. E aí, o que vocês acharam? Agora a Coralina é maravilhosa, não é? E tenho certeza que vocês ficaram aguando, querendo provar aquela cocada, como eu também fiquei, quando ouvi esse texto a primeira vez. E hoje, vou satisfazer o meu desejo de deixar vocês aguando mais um pouquinho. Eu trouxe aqui uma cocada cremosa, gostosa, macia, sedosa, com uma cocada aqui, cortadinha, na terrina, bem moreninha, com lascas de pau de canela, bem cheiroso. E aí? São servidas? Hum! Que delícia! Gente, leiam bastante, leiam muito, leiam cada vez mais. Conheçam a obra de Cora Coralina, ela é sensacional, uma mulher à frente do seu tempo. Ok? Beijinhos! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto